Nós da Linda Mulher viemos trazer umas opções de presente pra vocês, pro dia das mães, pra você presentear aquela pessoa especial que você tanto gosta. Então eu trouxe assim, a gente fez um mix bem bacana assim de dicas de presente, desde opções bem mais em conta, aquelas lembrancinhas que às vezes o orçamento tá um pouquinho apertadinho, ou pra você que quer investir um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Eu peguei, separei aqui algumas opções de lenço pra vocês que tem um preço super bacana, e é legal que nesse frio que tá fazendo na gente, dá um charme todo especial na roupa. Tem também pra aquela mãe que quer um pouco mais ousada, que quer uma lingerie um pouco mais diferente, lembrando também que nós temos as opções da linha básica, né? Tem a opção também de uma camisolinha, pra quem quer puxar também pra essa linha um pouco mais sensual, tem a opção da camisola, que não quer dar às vezes uma calcinha, um sutiã. Então tem as camisolinhas com detalhes em rendinha, tem aquela mamãe, lembrando também que não gosta de dormir de pijama de inverno, aquele pijama mais quentinho, né? Tem as opções também de pijaminha, que aqui eu tive o detalhe de separar dois estilos de pijaminha, um de legging, que é o mais pedido agora no inverno. Então, porque assim a calça acaba não subindo, fica mais confortável pra dormir, e todo estampadinho. E o outro também, um pouco mais chiquezinho, de um tecido de uma cor só, com detalhe de renda, tanto no cos, quanto na manga, pra aquela mamãe que não é muito fã da estampa, que é aquela mamãe mais clássica. E claro, pra acompanhar também, nós não podíamos deixar de ter os chinelinhos, porque todo pijama a gente faz alguma combinação. Então, veio no estilo de sapatilha, que fica um pezinho bem delicado, ou uma opção um pouco mais quentinha, que é a botinha, que ela tem também o pelinho todo na parte de dentro. E essa botinha, ela é muito legal, que dá pra você também lavar na máquina, muito importante isso, que facilita muito a vida. E dá pra ficar andando em casa o tempo inteiro, que o pé fica bem aquecido. Então, aqui eu trouxe algumas opções pra vocês, de várias outras opções que nós temos aqui na loja. E espero vocês pra vir comprar o presente aqui, daquela pessoa especial. E parabenizar também a todas as mamães, né, que estão assistindo a gente, por esse dia tão especial que é o de vocês. E especial pra minha mãe, que quem conhece também a loja, sabe que ela tá aqui comigo o tempo todo. E um beijo pra todas vocês. Fiquem com Deus!